A Riqueza Cultural de Belém Vamos fortalecer esse dom do nosso povo Restauraremos o Memorial dos Povos e a Bienal de Música Construiremos centros esportivos e culturais em todos os distritos E o Teatro Municipal Belém, capital cultural da Amazônia, com certeza Plano Belém 400 anos Propostas de Edmilson Centros esportivos e culturais em todos os distritos Bienal de Música Construção do Teatro Municipal Isso é o nosso candidato Será eleito e isso é como de fato E se eu emitio neste nome eu vou votar Porque este é do trabalho não, é só pra chatear Pesquisa Ibope, Edmilson em primeiro lugar Com 47% dos votos Mais do que a votação somada dos outros nove candidatos Edmilson já Edmilson por todos nós E por Belém Edmilson já Música 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 Música